Vindos de volta, pessoal. Então essa daqui é a tela inicial do Algen, tá? O que você vai fazer? Se for um dispositivo Android, você vai lá no Google Play, pesquisa por Algen, faz o download e faz a instalação. A mesma coisa para iOS se você estiver utilizando iPad ou iPhone. Não tem segredo. Vai lá na loja, faz o download, instala, executa, vocês vão cair direto aqui nessa tela, tá? E aqui ele já dá aqui uma mensagem de bem-vindo e pede aqui o seu e-mail. Se você já tiver criado uma conta, você simplesmente vai logar aqui e ele já vai para a sua página, tá? Já vai mostrar inclusive os projetos que você já enviou. Como é o nosso primeiro acesso, eu vou inclusive utilizar um e-mail novo, então ele já vai criar essa conta para a gente. Então eu venho aqui, vou colocar aqui um outro e-mail, tá? Dou um ok e ele já vai identificar que se trata de uma conta nova. Por isso que ele está pedindo para eu colocar um nome aqui, tá? E colocar a senha. Então a senha, bastante cuidado aqui na hora de digitar, porque não tem aqui a confirmação, né? Então clica aqui depois em criar conta. Aí a gente tem que ver aqui, aqui nós temos então os termos, né? De utilização. Você tem que descer até o final e clicar em aceitar, tá? E essa daqui é a tela inicial do auge, tá? Então aqui, ó, muito simples, tá? Aqui a gente tem aqui as informações do aplicativo, né? As redes sociais, o site. Você pode compartilhar o aplicativo. Você pode fazer logout, apagar o seu histórico, né? E aqui a gente tem a página inicial, onde vocês podem perceber o seguinte. Nós temos aqui, né, perfis corporativos, né? E temos aqui também perfis profissionais, tá? E eu vou explicar também qual que é a diferença entre cada um deles e como definir se você quer um perfil corporativo ou se você quer um perfil profissional. Certo? Bom, então, sequência. Vai no site, baixa o plugin para o aplicativo, para o programa que você está utilizando, e instala. Vem aqui no seu telefone, né? No seu celular. Faz o download e a instalação do aplicativo e cria o seu cadastro. Agora a gente volta lá para o Revit para poder entrar com os dados que a gente cadastrou aqui agora. Bom, vamos continuar aqui, então. Eu vou entrar agora com os dados que eu digitei lá, né? Meu e-mail, suporte.engenhebin.com E vou vir aqui, vou digitar a senha que eu utilizei. Faço um login. E aqui está pronto, ó. A gente recebe a mensagem aqui de boas-vindas também, né? Algumas orientações. Vem aqui, dou um ok. E olha só que simples, pessoal. Agora, o que a gente faz aqui? A gente simplesmente pega o modelo e é o seguinte, a gente precisa estar em uma vista 3D e essa vista toda configurada, tá? Tudo aquilo que está sendo mostrado neste modelo aqui, com exceção dos vínculos, a gente vai ter uma aula específica só para falar de vínculo, porque agora a gente também tem modelo federado, no Audem, isso é muito bacana. Mas tudo aquilo que está aqui na tela que não seja vínculo, o que é o vínculo aqui no Habit? São outros projetos de outras disciplinas que eu vinculei aqui para poder coordenar e fazer a compatibilização, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui em FC, vou tirar esses vínculos daqui. Depois eu vou explicar isso com bastante calma. Então, este arquivo é o arquivo de estruturas, tá? Então tudo que está aqui na tela, eu posso simplesmente vir aqui, enviar a vista corrente, ou a vista atual. Então aqui, quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai processar, está vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está enviando os modelos aqui, certo? Ele já fez ali o processamento da conversão em FC e ele está enviando para os servidores do Audem, tá? Então chegando lá, ele vai falar o seguinte, seu modelo foi enviado com sucesso, ok? Muito cuidado com o tamanho desse modelo, tá? Se for um modelo muito, muito grande, pode ser até que os servidores recebam e consigam processar, tá? Mas você vai ter dificuldade para poder visualizar esse modelo em função das limitações do seu aparelho, do seu telefone, tá? Então, modelos com muitos detalhes, principalmente o modelo arquitetônico é um pouco mais complexo, eles podem dar algum tipo de problema, tá? Então fica bastante atento com o tamanho desse arquivo. Vocês viram que esse ficou muito pequeno, né? Eu vou até pausar o vídeo e vou mostrar para vocês aqui em tempo real a hora que esse e-mail aqui chegar, tá? O e-mail do Audem avisando que o modelo foi processado. Olha só, pessoal, já chegou um e-mail então, chegou aqui em menos de dois minutos, tá? Dizendo que o seu conteúdo já está disponível. O que pode fazer aqui agora, pessoal? Se você já estiver aqui no... Se você estiver com o e-mail do seu celular, você pode clicar aqui no link e ele já vai abrir direto. Agora, se você... Você também pode utilizar o QR Code, esse QR Code que está aqui. Então, agora a gente faz o seguinte, agora já é com o aplicativo. Então, a gente continua do aplicativo novamente. E aí E aí E aí Obrigado.